Dos teus olhos eu fiz o caminho Pra entrar em seu coração Pra ganhar os teus doces carinhos Do teu nome eu fiz oração Só me falta receber a graça O milagre do teu amor Que eu pedi para poder fugir da solidão Quero passar os meus dias em teus braços Quero passar minhas noites em teus braços Quero construir meu mundo em teus braços Viver o resto da vida contigo Para morrer em teus braços Em teus braços esquecerei Toda mágoa do meu coração Em teus lábios encontrarei O remédio pra minha paixão Só me falta receber a graça O milagre do teu amor Que eu pedi para poder fugir da solidão Quero passar os meus dias em teus braços Quero passar minhas noites em teus braços Quero construir meu mundo em teus braços Viver o resto da vida contigo Viver o resto da vida contigo Para morrer em teus braços Quero passar minhas noites 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 em teus braços